Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal, quem fala aqui é Lobo Game E hoje saiu tão aguardado, passe de batalha, temporada 1 do capítulo 2 de Fortnite Aquela espera da gente, até que valeu a pena né rapaziada Foi liberado o passe, um tease, um trailer aí pra rapaziada só se ligar no novo passe Tá muito insano esse jogo, galera Assiste o vídeo, se inscreva no canal pra fortalecer, deixa seu like se o conteúdo foi legal e maneiro E fique com o vídeo beleza? Tamo junto, falou e é nóis rapaziada E fique com Deus beleza? Tamo junto Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Tchau. Tchau.